Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos do bem, né, meus amigos temente a Deus aí, meus amigos que estão aí buscando a prosperidade financeira através da loteria. Gente, me perdoa aí tá publicando aí os meus palpites tarde, né, porque já tive alguns problemas, mas tá aí o palpite loto fácil de hoje, dia 17, terça-feira, terça-feira, né. Ontem eu publiquei o palpite errado, né, ontem eu publiquei palpite errado e os que eu não publiquei, deu. Quando eu fui ver aqui que eu fui ver, a gente antes faz uma matemática, então eu peguei o errado e dei como palpite, né, e na verdade não era eles, aí quando eu fui ver deu, até eu perdi, né, porque eu só jogo os que eu publico, os que eu dou palpite e eu não joguei. Aí quando eu fui ver que deu, que quando eu fui ver o resultado à noite, eu procurei aqui, falei, mas coisa errada, eu fiz foi esses jogos, aí eu procurei aqui, né, no meu sistema e vi que eu tinha feito, dado o palpite ontem dos jogos que não era para eu dar e o que eu tinha que dar, eu não dei. Aí nós perdemos, né, perdemos porque não jogamos, né, fizemos o de ontem, fizemos 14 pontos, por incrível que pareça, as coisas acontecem e ninguém acredita, né, deu 14 pontos e eu não chorei não, eu fiquei feliz, de certa maneira, porque eu vi que eu tô no caminho certo, mas também fiquei triste porque se eles tivessem dado esse palpite, muita gente tinha pagado as contas aí, né, eu peço aí perdão a todos vocês aí e desejo aí muitas, muitas bênçãos, peço a vocês que curtem aí, comentem e compartilhem, quero que vocês comentem aí, né, o que vocês acham dessa minha falha, né, eu acho que eu devo prestar mais atenção, porque tem gente que leva isso a sério, né, teve gente que jogou os meus palpites ontem, se eu tivesse dado o palpite certo, tava feliz, já tava, deve estar devendo algo aí, né, já poderia estar pago, então eu te peço perdão a todos vocês, né, e peço a vocês que curtem aí mesmo assim, né, e desejo muitas bênçãos, muita saúde, muito amor na sua família, né, isso que aconteceu ontem deve servir como exemplo para algo maior que tá vindo aí, né, isso é um exemplo, né, nada é por acaso, né, eu acredito que nada é por acaso, né, o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, né, gente, então tá aí, curte, comente e compartilhe, meu WhatsApp é o 319-8862-0354, vai tá na descrição do vídeo, mas comente aí, o que vocês acharam desse erro meu, né, que pra mim foi um erro fatal, mas eu queria a opinião, né, de todos vocês, e principalmente daqueles que jogaram, né, então muito obrigado, uma ótima terça-feira, muitas bênçãos, muita saúde, e falou o grande amigo Carlos G.